Você falou, é muito da hora pra mim, você falou assim, mano, cara, Didê, ainda você ainda... Mano, eu só penso em música, eu tô o dia inteiro aqui, ó, no telefone, indo pro estúdio. Quando não, eu tô jogando um FIFA, um Pro Clube, já jogou? Mano, já joguei. Pro Clube, Pro Clube, que é você contra vários caras. É tipo, cada bonequinho do time é um cara. É um cara, é um cara de nós. Nossa, isso é muito louco. E você se destaca por quê? Porque você joga na pirulinha e toca, põe os caras na cara do gol, é da hora esse bagulho, caralho. Você joga em que posição? Eu jogo no meio. E outra, o cara é inteligente, porque você pode montar o seu jogador, você se faz o seu jogador. Como você queria ser? Ah, careca, cabeludo e tal. O meu jogador, sabe como que eu fiz no começo? Cabelão verde desse tamanho, bem magrinho e tipo assim, ah, vou entrar no campo, os caras vão ver o cabelão verde e já vai ficar só tocando pra mim. Mas é mentira isso, sabe por quê? Quando os caras veem que você se coloca um bonequinho muito que chama atenção, os caras não tocam em você porque sabem que você vai perder muita bola. Você quer fazer firula, né? É, aí o que eu pus? Pus um cara cabelo meio pá, tipo normal. Normal, pá. Camisa 5, né, que no começo eu coloquei 39, a 10, te querendo, tá ligado? Achando que era pá. Quando eu pus a 5, chuteirinha preta normal, tá ligado? E o jogadorzinho básico, mano. Parece que ele é jogador mesmo. Caralho, ele estudou, estudou o bagulho, ele estudou pra falar, não, água. Você tentou ser jogador, Didê? Já, mano. Vixe, eu trocava a segunda e a quarta, segunda e a quarta-feira da minha semana de escola de manhã pra jogar bola lá no Corinthians, viu, mano? Caralho. Jogava bola e eu... Então você joga bem. Passei na peneira. Nós já jogamos uma peladinha com o Didê, Didê joga bem, sim. Passei na peneirinha, mas tipo assim, né, mano? Era uma coisa que eu... Aí eu entrei pro Corinthians Club, só que eu não conseguia disputar os campeonatos. Por quê? O professor chegou em mim e falou, ó, neguinho, ó, Robinho. Eles chamavam de Robinho na época, né? Nós não vai conseguir por você, porque, ó, você tá vendo, né, mano? Aqui é tudo matriculado, os meninos tudo pagam e eles têm que jogar. Entendi. Tá ligado? Aí deixava eu no banco muito, isso foi me deixando muito, tá ligado? Você era novão? Pô, pagava mó veneno, tinha 13 anos. Pagava mó veneno, saia de Guaianazes, lá para Icanduva, para jogar, mano. Então isso foi me saturando, chegava, só treinava, treinava, arrebentava no treino, no jogo não me colocava na minha posição. Então foi onde veio a música, tá ligado? Arrumamos um grupo lá em Guaianazes de pagode, comecei a cantar pagode, tá ligado? Aí esse grupo de pagode foi foda. Até meus amigos hoje, né, mano? Os moleque fez uma reunião até um dia no ensaio e me tiraram do grupo, tá ligado? Oxe, por quê? Não sei, mano, falaram, desculpa, eu perguntei o porquê, falaram que foi porque eu bebia e foi porque eu fumava cigarro e eu era o vocalista, não podia fumar e nem beber. Os caras arrumaram a desculpa. Tá ligado como é vocalista, né, mano? Você cola num lugar para cantar, a mulherada quer você, o vocalista é foda, mano, não tem jeito. Você pode ser o... Não precisa de beleza. Você pode chegar assim, ó. Você tem no gogó, fi. Você pode chegar assim para fazer o show. Aí é... É o vocalista. Sou o vocalista. O mítico chega assim, mas na hora que ele mandou palma da mão. Mas as meninas... É... As meninas... Caralho, aquele gordão careca é da hora. Mas o menino me tratava super bem, aconteceu, eu achei que isso não foi um motivo legal para eu ter me tirado, tá ligado? Mas é um beijo aí para o Poção do Samba e depois eu estourei no funk. É uma cigarro de Tim Maia, viado. Depois eu fui para o funk, viado. allies, vou ficar a escola.. E... 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 E...